E aí galerinha, beleza? Galerinha, esses dias aí um amigo comentou num vídeo aí que ele queria compartilhar, eu não lembro se era aplicativo ou era jogo da Play Store, tá? E ele falou que não conseguiu mesmo eu ensinando ele, aí ele perguntou se tinha mudado alguma coisa. Galera, se mudou eu não sei, eu não pesquisei, tá? Mas eu vou estar fazendo um novo vídeo aqui, que é muito simples, é fácil demais, se você tem um aplicativo ou alguma coisa aí que você quer compartilhar, aí você não sabe como é que faz na Play Store, pra você indicar a pessoa, baixa um aplicativo tal, que é esse aqui, aí eu vou explicar aqui rápido pra vocês como é que faz. Vocês vão entrar na Play Store, né? Que é aquele último lá de cima, que tem uma setinha meia verde com fundo branco, aí você vai entrar, vamos botar que você quer botar um jogo aí, vamos botar esse do meio aí, essa mulher de amarelo aí, você dá um clique, aí tá escrito aí, ó, New York, não sei o que, não sei o que. Aí lá em cima tem a lupa, certo? E tem esses três pontinhos, você vai clicar nesses três pontinhos e já tá aí, ó, compartilhar. É simples demais, galera. Você vai compartilhar e a pessoa baixa lá onde ela quer baixar. Aqui você clica em compartilhar, aí tá aí, ó, WhatsApp e tem vários aplicativos aí que você pode estar compartilhando, tanto faz aplicativo ou jogos. Beleza, galerinha? Simples demais. É isso aí que eu queria passar pra vocês. E o amigo aí que me perguntou como que faz, é isso aí. Não tem erro. Você vai no aplicativo que você quer, deixa eu botar um jogo aqui. Aqui, esse Family aqui, ó, Family Slender. Você vai lá em cima nos três pontinhos, dá um clique, compartilhar e compartilha do jeito que você quer aí, beleza? WhatsApp. É isso aí, galerinha, que eu já tá passando pra vocês. espero que eu tenha ajudado, espero que eu goste e valeu!